Finalmente chegou os novos aviões no Brookhaven E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Monezinho Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje vamos estar falando sobre os novos aviões que finalmente chegaram Então eu peço para vocês verem até o final do vídeo Isso é muito importante para você estar entendendo tudo certinho sobre o vídeo, tudo bem? Então bora lá! E bom gente, como vocês sabem, aqui no Brookhaven chegou essa atualização muito louca aqui né galera Que a gente consegue botar prédio galera A gente consegue fazer tudo agora nessa cidade com um clique só né galera Olha só que doideira E com isso muita pessoa estava pensando que a nova cidade foi cancelada por causa desses prédios aqui E galera, isso não tem nada a ver, tudo bem? Podem ficar tranquilos por causa que isso aqui só foi uma atualização para deixar o Brookhaven mais bonito né Então o Wolfpack só fez uma coisa para a gente, para deixar o Brookhaven legal, beleza? Então vamos lá que eu quero explicar muito mais coisa para vocês nesse vídeo Então já vamos fazer o nosso desafio dos 5 segundinhos Que vocês vão se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho em menos de 5 segundos Então vamos lá em 5, 4, 3, 2, 1 Se você conseguiu, meus parabéns, comenta aí embaixo Eu consegui que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário, tudo bem? Então gente, vamos lá para o vídeo Eu vou estar pegando aqui um carrinho Um carrinho não, uma casinha E depois eu vou pegar um carrinho galera Porque eu gosto de conversar com vocês pilotando um carro Ou dentro de uma casa né Eita meu Deus do céu Quase caí no buraco aqui gente E vocês viram galera? Mas tudo bem gente Bom, o que está acontecendo aqui no Brookhaven? Como vocês sabem, há muito tempo aí galera Eu falei sobre uma atualização muito legal Que era o avião né gente Eu falei para vocês que o avião iria chegar aqui no Brookhaven Só que estava demorando um pouquinho né galera Para o Wolfpack estar lançando essa atualização E o que aconteceu galera? Acabou de lançar beleza Mas é bom você ver até o final do vídeo para estar entendendo tudo certinho Tá bom galera? Então vamos lá Bom gente, tudo começou com uma atualização chamada Nova Cidade né Vocês sabem que aqui no Brookhaven o Wolfpack iria lançar Nova Cidade E eu falei para vocês né Que o avião iria chegar mais rápido do que a cidade E isso que aconteceu galera Deixa eu estar fechando o chat Que galera, a nova cidade Ela seria atualizada bem ali naquele local né gente Eu acho que todo mundo já sabe disso daqui Por causa que eu já falei isso acho que em quase todo vídeo Então se você é novo Agora sabe beleza A cidade seria atualizada bem aqui Só que o Wolfpack desistiu de atualizar a cidade aqui Porque pensou que seria muito sem graça E com isso o Wolfpack pensou em fazer uma atualização Galera, que a gente conseguisse pegar um avião Pilotar, conseguir levar os nossos amigos para a nova cidade Olha só que coisa bacana Eu realmente gostei bastante dessa atualização Realmente vai ser uma coisa muito legal Então galera, me fala nos comentários o que você achou Sobre essa própria atualização aí do Wolfpack Beleza? A gente consegue pegar um avião Consegue pilotar e indo para a nova cidade Beleza? Mas bom gente Antes de mostrar os novos aviões Eu quero falar para vocês uma coisa muito importante né Vocês sabem que a nova cidade Provavelmente vai estar demorando um pouquinho para estar chegando Ou ela também pode estar chegando aí no Natal Beleza? Mas no Natal eu tenho certeza Que vai estar chegando aqui a atualização De deixar o mapa todo customizado né Deixar o mapa todo bonitinho Vai começar a nevar Tudo realmente vai ser uma doideira em tanta né Aqui galera, vou estar deixando aqui nevando Só para mostrar para vocês como que vai ficar né Realmente a atualização aí galera de Natal Vai ser uma coisa muito legal Eu estou esperando né Porque provavelmente galera Vai vir um evento aí de veículo novo hein galera Então pode ficar tranquilo O Wolfpack sim Vai estar chegando em uma atualização de Natal E vai ser uma das coisas mais doidas aí galera Aqui no Brook Heavy Beleza? Então Sem enrolação Vamos estar falando sobre o Asvião Que eu sei que vocês devem estar bem ansiosos aí galera Eu também estou ansioso para falar para vocês Então Deixa eu estar desligando aqui A neve Porque é muito chato né Eu não consigo ver nada E também Que o chão fica todo branco Cadê a pista gente? Meu Deus do céu A pista sumiu Meu Deus do céu Vamos estar vindo aqui galera Vou estar sentando aqui Tomar um chazinho E eu vou estar explicando para vocês tudo Sobre os novos aviões né Porque Realmente galera É uma coisa muito doida Não tem bebida não? Aqui ó Coca-Cola Aí ó Maravilha Amo Coca-Cola Brincadeira gente Que eu não bebo refrigerante Mas vamos lá galera Eu vou estar falando agora sobre os aviões Que eu sei que vocês devem estar bem ansiosos Por causa que eu sei Que muita pessoa aqui deve estar ansiosa né Para pegar um avião Conseguir levar os amigos para a nova cidade Realmente a nova cidade vai ser uma coisa muito da hora Porque vai ser uma experiência muito nova né galera Então Bora lá Vai estar passando aí todas as fotos dos aviões galera Eu acho que tem 4 aviões grátis E 4 aviões premium beleza Então você pode estar dando uma olhada aí nos aviões Realmente são muito bonitos Então galera Então Esse daí são os aviões Eu gostei bastante deles Eles são muito bonitos E fiquei muito surpreso né Mas eu tenho que explicar também de novo Porque tem muita pessoa que não entende o vídeo galera Quando eu falo que chegou É porque chegou mais informações com ele E também galera Uma coisa muito legal É que o Wolfpack Ele acabou de avisar no Twitter Que ele está fazendo mais um avião Beleza Então isso É uma coisa muito 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 boa mesmo Eu não sei o porquê Ele está fazendo tanto avião Por causa que ele poderia lançar logo um avião né galera Mas também gente Que esses aviões aí Eles são protótipos Tudo bem Você não pode vir aqui E chegar falando Ah não foi o Wolfpack Que fez Por causa que o Wolfpack Ele pega esses modelos aí Protótipos Para ver Se fica bonito E se ele vê que fica bonito Ele faz do modelo dele né Igual esse avião aqui Que provavelmente foi ele Que fez né gente Ele foi lá Ele viu um avião Igual a esse daqui Achou legal E fez do estilo dele né galera Igual os carros aqui do Brookhaven Que são todos quadriculados né gente Isso aqui É um carrinho pequenininho Também tem esse outro aqui galera Que é uma Bugatti na vida real Opa deixa eu estar botando o carrinho aqui gente Ué não consigo botar o carro Aqui ó Consegui galera Esse carro aqui Ele é uma Bugatti na vida real E ele virou né O carro aqui do estilo Do próprio Wolfpack né Virou uma Bugatti Quadrada Mas galera Como vocês podem ver Realmente as atualizações Estão sendo muito bacanas Eu estou curtindo bastante Por causa que Muita coisa aqui galera Está por vir Por causa que A atualização da nova cidade Junto com o avião E ainda com o Natal Dezembro Vai ser uma coisa muito doida Então aguardem galera Fiquem esperando Por causa que Isso vai valer a pena Eu estou muito feliz Com essa atualização Eu quero jogar O mais rápido possível Wolfpack Atualiza logo Então galera Me fala nos comentários Se você está ansioso Para essas atualizações chegar Eu estou bastante Porque vai ser uma atualização Muito bacana E essa daqui Já foi muito legal né galera Com essa Game Pass aqui Eu já estou até imaginando O que vai ser em dezembro Natal Cidade nova Avião Vai ser uma doideira né Então galera Me fala nos comentários O que você achou Sobre essa atualização Aqui também E também fala O que você achou Sobre o vídeo Que isso é muito importante Beleza Então gente Esse foi o vídeo Muito obrigado Para quem assistiu Deixa o like E se inscreve aqui No canal para mais vídeos Beleza Então até o próximo vídeo Fui